Bom dia, pessoal! Adivinhem onde eu estou? Estou no apartamento novo, olha a vista lá fora. Ixi, não dá pra ver, hein? Não dá pra ver, tá muito claro. Estou no apartamento novo, acabei de pegar a chave com a corretora, ó. Tá vazio ainda, né? Assim, tem os móveis já, porque os apartamentos aqui vêm com móveis, mas agora eu vou limpar tudo, deixar tudo bem limpinho. E amanhã a gente muda, tá? Estou muito feliz com essa conquista. Como é que estamos, Pri? Estou colhendo os móveis de madeira. Esse quarto aqui, todos os móveis são dessa madeira aqui. Tem espelho ali até. Esse aqui vai ficar nesse quarto ou vai pro outro? Ah, eu não sei, acho que... Talvez daqui? Tem essas estantes aqui em cima, ó. Prateleira. Prateleira. Vocês estão vendo que eu entendo tudo o nome das coisas. Esse aqui é de carpete, e então nós jogamos bicarbonato no carpete, porque a gente ia contratar alguém pra vir lavar o carpete. Mas a gente é muito preguiçosa e não cotou ninguém pra vir lavar. Então essa cama aqui combina com esse carpete. Olha só! Essa cama aqui combina com esse carpete, Pri. Combina. E esse quarto tem um banheiro também. E os banheiros tem clarabóia, né? Tem a cozinha também. E a cozinha também tem clarabóia. Pri colocou a máquina pra se autolimpar. Tinha uma opção de autolavagem. E ela pôs quando ela chegou. A Pri chegou. Cara, você chegou, Pri? Ah, 10 horas. Eu coloquei umas 10 e meia. 10 e meia. E eu cheguei agora, tipo, quase uma da tarde, 10 pra uma. A máquina tava batendo no mais... Tava batendo na água super tente. Na água fervendo. Isso aqui tava fervendo e tava batendo no furor. Não queria desligar de jeito nenhum. A gente já tava desesperada, achando que ia gastar todo nosso dinheiro só na conta de energia nessa máquina. Aí a gente acabou pondo aqui, trocou. Tava nesse aqui, ó. Drone Clean. Aí a gente trocou pra esse Spin and Drain. E aí a hora que ela tirou toda a água de dentro da máquina, a gente desligou. Então é isso. Que medo. Nunca mais usaremos isso. E a Pri já limpou quase tudo, porque a Pri chegou primeiro. Então ela já limpou todos os armários, as coisas aqui. E uma coisa que a Pri percebeu, eu não tinha visto antes, que a nossa vista da sacada... As duas bicicletas estão aqui, porque a gente veio de bike. A nossa vista da sacada é pras montanhas. Mas eu acho que não dá pra vocês verem. Deixa eu ver. Olha lá no fundo. Tá vendo? As montanhas lá. Quando eu cheguei, tava bem aberto. É, o céu fechou, tava bem azul. Mas pra lá dá pra ver, ó. Eu não sei se aquilo ali é nuvem, em cima da montanha. É, acho que não tá com gelo, né? Se é neve. Mas no inverno fica lá pra janeiro. É bom que a gente pode ver. Se tá com neve nas montanhas, a gente pode ir pra Wiclo ou brincar na neve. Nós mudamos um pouquinho a sala. Esse sofá tava naquela parede. Essa coisa aqui, a gente tava... Nossa, mas isso aqui não serve pra nada, porque só tem uma prateleira. Mas na verdade, tá aqui, ó. Tem duas aqui e tem quatro ali embaixo, ó. Tem que puxar assim. Essas não dá pra ver, porque é tudo preto. Mas tem que puxar. E tá vendo esses buraquinhos? Cadê o negocinho que tava aqui? Tá ali. Ah, tá ali. Tem uns pininhos que você prende aqui e põe isso aqui em cima. E essa aqui é de outra cor, nós vamos levar pra um dos quartos. Essa mesinha de centro aqui, que ela já tá um pouco velhinha. E tem uma amiga nossa que tá doando a dela, que também tá de mudança. Então, nós vamos pegar a dela, que tá novinha. Quer dizer, nós vamos tentar negociar com o tiozinho da van, que vai trazer nossas coisas, pra ir buscar a dela. Porque é o mesmo cara que vai fazer a nossa mudança, vai fazer a dela. Pra pôr aqui, no meio. Na frente do sofá. Na frente do sofá. E aí tem uma outra coisa, porque assim, nós não falamos, mas nós teremos um terceiro residente nessa casa. Que vai ser um menino, na verdade, asiático. E então tem umas coisinhas dele que vai vir aqui e ali. Ou ali vai a nossa mesinha de planta, a gente não sabe ainda. Vocês vão conhecer logo mais, porque talvez ele mude amanhã, depois da mudança, ou depois de amanhã. Mas eu acho um pouco folgado, porque ele não vem nem ajudar ele lá a limpar a casa. E vai mudar depois que já tiver tudo certinho, né? Achei um pouquinho folgado, mas tudo bem, né? O que você tá fazendo, Nata? Tô passando silicone ao redor da pia, porque tinha um silicone aqui, mas tava tão zoado que eu arranquei. Vai ficar feio, mas melhor ficar feio do que ficar cheio de infiltração. É, porque ele só tava metade do negócio. Nossa, esse negócio tem um cheiro forte. Tem que abrir tudo as... Cheiro de cola. Não abrir essa casa. Nós estávamos limpando o micro-ondas aqui, e a gente viu que ele está enferrujado aqui em cima. Nossa, tem uns buracos aqui, Nata. Você tinha visto? Tinha. E então, a gente vai ter que comprar o micro-ondas, porque esse aqui tá meio, acho que, perico... Peri... Como é que é? Periclitante? Periclitante? Enfim, não é bom pra saúde usar um negócio desse. O micro-ondas dá pra achar 50, 60 euros, não é caro, não. Fazendo uma pausa agora da faxina. Acho que já são umas 2h30 da tarde e tô indo no McDonald's que tem aqui pertinho pra comprar alguma coisa pra gente almoçar, porque, nossa, a gente já tá morrendo de fome. Não falta mais muita coisa pra limpar. O apartamento, na verdade, tava bem limpinho, ainda bem, mas a gente é bem detalhista, assim, com limpeza, então a gente tava, né, mais fazendo uns detalhes. Mas, ai, que gostoso, tô feliz. Não vejo a hora de mudar já de uma vez. E esse é o primeiro meal da casa, a primeira refeição. Ai, gente. Segundo a Priscila, não podia ser outra coisa. Tá. O que que é isso? Isso é um café? Trouxe um cafezinho. Ai, tô com muito frio. É, por conta... Eu passei silicone na casa inteira, né, nos banheiros ali. Então a casa inteira tá cheirando cola. E aí a gente abriu a sacada. Só que tá muito frio. A menina mandou dois canudos pra quê? Pra beber café com canudo? Acho que tá acostumado, né? Sei lá. O que que é isso que você pediu aí? Ai, eu gosto dos de frango, né? Hum. Batata frita. Eu pedi um macduplo. E a Pri pegou um de frango que já está se desfazendo ali, o hambúrguer. Ai, é isso. Vou parar de gravar porque eu já tô tremendo. Ó, ó, ó. Tremendo. Pra vocês verem, ó, que esse bairro é mais antigo. Se vocês olharem o telhado das casas, ó como tá cheio de lodo. Porque já é um bairro bem mais antigo. Lá onde a gente mora, no norte, é um bairro novo. Nem existia. Né, tá? Eles tão construindo. Então, do lado da nossa casa, tá construindo apartamento. Então, aqui é um bairro mais antigo. Então, por hoje nós acabamos. Amanhã será a mudança. As bikes já vão ficar aqui. Porque não tem porque a gente voltar com elas e depois ter que trazer elas no caminhão. Então, ficou assim. O lixo nós vamos deixar porque não tem nada sujo, nem nada fedido. E amanhã, como nós vamos mudar, com certeza vai ter mais lixo. Aí deixamos tudo aberto, parei já. Esse quarto aqui já tá praticamente ok, né? Nós jogamos bicarbonato na cama. Ainda tá lá. Nós vamos passar amanhã o aspirador. E, gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Nós estamos querendo pôr cortina nas janelas. Só que vocês tão vendo? Nós estamos no último andar. Aqui, ó, tem uma caída pra lá. Não sei se dá pra pendurar. Alguém entende disso? Se vocês... Ué! Esse negócio tá de ponta cabeça. O quê? Esse negócio não é longe. Que esquisito! Gente, o que é que você fez isso? Nossa, mas quem que fez isso? Não é? Esse negócio de abajurro aí. Então, você tá de ponta cabeça, né? Isso aí não é pronto. Não é assim. Que coisa mais bizarra. Até perdido o rumo que eu tava falando. Tá vendo, ó, que a parede faz assim pra cá, ela cai pra cá. E a gente queria pôr em todas as janelas, né? Então, não sei se tem como furar a parede e pendurar aquele pau de... De cortina, porque eu acho que vai ficar caído, né? Vai ficar penso. Alguém aí entende de cortina? De furar a parede? Não sei. Porque a gente tem essa ventosa que desce, só que não fica escuro. Não sei, não dá pra dormir. O outro quarto é a mesma coisa. Então, esse quarto aqui é só passar aspirador na cama. E esse aqui tem que passar em tudo. Eu espero que não fique machado. E ó, tá vendo, gente? Esse aqui, a parede é a mesma coisa. E a gente tem... Ó, esse aqui é diferente. É um céu amarelo com nuvens. Bem preguinha. Ah, eu achei meio Super Mario. É, meio fantástico. Nossa, que luz amarela. Estamos caminhando aqui na rua. Acabando de sair do nosso apartamento novo. E vamos voltar para o nosso apartamento velho, porque ainda tem muita caixa. Pra empacotar. E a mudança é amanhã. A gente precisa terminar... A gente precisa saber, na verdade, se a gente tem caixa suficiente. Pra terminar o empacotamento pra amanhã. E, na verdade, nós já moramos nessa rua. Há muitos anos atrás. Foi a primeira casa que nós moramos aqui na Irlanda. Foi nesse mesmo bairro. E a gente andava nessa rua todo santo dia pra ir pra escola. Quando nós chegamos aqui, a gente tava muito sem grana. Então, a gente vinha dessa rua até o centro a pé. Dava mais ou menos uns 40 minutos. E a gente fez isso tipo um mês. Porque a gente tinha que economizar. Nem o ônibus a gente pegava. Aí, depois disso, a gente comprou bicicleta. Voltamos pra casa. Já limpamos a toalha de mesa. Já tiramos. E vamos fechar mais essas caixas. E continuar. A gente ainda tem que achar umas caixas pras plantinhas. Ainda tem que tirar tudo daquela estante, porque aquela estante vai. Tem que tirar tudo dessa estante, porque essa estante vai. Também temos que esvaziar os lixos e limpar, porque ele também vai. Tem mais roupa no quarto. Tem mais um monte de coisa. Tem uma parte da casa nova que a Priscila falou que é pra gente guardar os copos. Aí, eu fiquei rindo, né? Aí, eu, nossa, uma parte dos copos. Olha os nossos copos. A gente tem essas duas xícaras. Esses dois copos. Três também. E essa outra. Esses são os nossos copos. Não, tem dois. Tem quatro desse aqui. Aí, eu fiquei rindo, porque ela separa uma parte só para os copos. A gente tem muitos copos mesmo. A gente precisa de uma parte para os copos. Não, tem quatro. A gente só tem uns copos. Ah, nem precisa. A gente tem duas pessoas, duas bocas. É. Esse é o nosso cafezinho da manhã. Em meio às tralhas. Caixas. E mais caixas. E mais caixas. E aí, cada van que para lá na rua, eu fico falando para a Pelipri, será que é a sua van? Só que agora são oito e meia da manhã e a van só chega às duas da tarde. Duas e meia da tarde. E a gente acordou cinco da manhã e não conseguia mais dormir. Porque acho que a gente estava... Isso porque a gente tomou melatonina para dormir. Porque senão a gente não ia conseguir dormir. E aqui está as coisas. Temos uma Priscila morta ali. Deixamos tudo aberto para arejar os armários. Estamos fazendo com peixe ali no forno. Tem um arroz congelado aqui. Isso é a única coisa que nos restou para fora. Talheres. Isso aqui. Não tem mais nada de cozinha para fora. A nossa última ceia aqui nessa casa. Quer dizer, a gente acha que vai ser. Porque até o... Agora são 11 horas. Mas até a van chegar, pode ser que a gente... Sei lá. Vamos fazer lanche de queijo até ele chegar, com certeza. Então. Então pode ser que a gente coma. Mas é um peixinho. Arroz, milho e ervilha. A gente pôs o peixe, o milho e a ervilha com manteiga no fogo. No forno. E a gente está comendo no meio das caixas. Você não tem noção. Tipo, caixa aqui. Caixa do lado da Pri. Coisa... A Pri está na cadeira do computador. Plástico ali. Coisa aqui me cutucando. E é isso. E a gente pôs um molhinho de areia em cima. E já está. E a gente está de pijama até agora. E nós vamos ficar de pijama, ó. Combinando ainda. A hora que ele estiver chegando, a gente troca. Porque ele já está sujo. Uhum. Senão a gente vai começar a suar na roupa que a gente vai mudar. E acho que não é legal. Uma da tarde. E acabamos tudo. Na verdade, nem parece muita coisa. Agora que está tudo empacotado. Só faltam as coisinhas da cozinha que estão secando ali. E o filtro de água que ainda está com água. Que a gente ainda está bebendo. Então, quando aquilo secar, a gente põe dentro disso. Aí todas as coisas estão dentro do freezer. É, as comidas. E vai aqui. E aí fecha essa caixa. Aqui vai o filtro de água e fecha essa caixa. E as comidas que nós só vamos tirar na hora que estiver indo embora. Estamos trazendo as coisas aqui para baixo. O moço da mudança chegou praticamente uma hora antes. Graças a Deus. E aí ele está levando lá. Nessa van branca aqui. Ele tem um carrinho que ele coloca os móveis mais pesados. E um milhão de coisas. Olha lá. A Pri está lá embaixo. Estão colocando na van as coisinhas. E ainda tem bastante coisa aqui. Chegamos, gente. A primeira parte. Está 50% da mudança feita. Mas o mudanceiro teve uma emergência. Ele teve que resolver. Ele vai voltar daqui uma hora. Para a gente continuar. Ainda falta outra metade. Falta metade. Lá no outro apartamento. A gente não trouxe uma comida. O que você está fazendo aqui? Lembra que a gente jogou... Bicarbonato de sódio. Eu ia falar com o vídeo. Bicarbonato no colchão. O outro quarto a Pri já chegou primeiro. Porque a gente fez assim. O menino tirava as coisas da van. E punha dentro do hall. Eu pegava do hall e trazia aqui para cima. E deixava no hall do andar. A Pri pegava do hall do andar e trazia para dentro. Então a Pri já estava aqui. O aspirador chegou primeiro. Ela já foi aspirando no outro quarto. Então agora eu só estou terminando essa aqui. Aí aqui já tem as mesas. Como chama isso? Essa estante. Um monte de bagunça aqui. E é isso. Aqui no banheiro algumas coisas. Mas deixa para a gente mostrar depois. Quando tiver mais. Acabamos de sair do mercado. Não temos sacolinha. Aí estamos assim. Aí nós compramos uma promoção. Que é um sanduíche. Um salgadinho. E um suco. Pode ser um refrigerante. Qualquer bebida tem que ser da promoção. Está especificado lá. Sai por R$3,99. E está morrendo de fome. Não tem nada lá no apartamento novo. Porque as comidas ficaram ainda no antigo. As comidas estão ainda na geladeira. Vai ser a última coisa que nós vamos tirar. Enquanto a gente espera o Darlon voltar. A gente come. Vamos. E é isso. Então estamos assim. Andando com comida nos braços. Gente. Olha o céu. Que lindo que está. Agora são quase 5 da tarde. Olha só. Deixa eu vir aqui para outra janela. Para vocês verem para lá. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a vista da janela do quarto. Do primeiro quarto. E esse é o nosso terceiro elemento. A pessoa que vai dividir a casa conosco. O Tanjiro. E ele chama Tanjiro. O nome dele vem de um anime. A gente chama ele de Tanji também. Ou de Tantan. Tantan. De várias outras coisas. A gente chama ele de qualquer coisa. E ele vai estar presente agora nos próximos vídeos. Ele foi adotado. Ele tem um ano. E se vocês quiserem saber a respeito da adoção dele. E como funciona. Principalmente sobre ONGs. Que a Priscila conversou bastante com ONGs. Que pega gatos de rua e tal. Deixa aí embaixo nos comentários. Que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Ele é brasileiro. Não sabe. Dá umas voadoras. Dá umas capoeiras na gente. Ele ama, ama, ama brincar. Ele é muito bonzinho. Voltamos aqui no apartamento antigo. Deixa eu vir mais para cá para vocês. É uma nostalgia. Nossa, que saudade desse apartamento. Não que o que a gente está morando seja ruim. Mas é que esse acho que foi o melhor apartamento. Melhor local. Porque a gente está muito longe do centro. A gente está a 10 minutos de ônibus no aeroporto. E ele é bem grande. A estrutura dele é muito boa. Ele é novo. A gente morou aqui quase dois anos. E foi pouco tempo de paz que nós tivemos aqui, né? Infelizmente. Sim, no começo nós tivemos muito problema. No final, né? Do meio para o final. Nesse ano, acho que de 2020. É mais tranquilo. Foi o ano mais tranquilo. E nós viemos aqui para limpar. Para terminar de limpar. Na verdade, só mais para lavar os banheiros, né? E aí já colocamos um negocinho para assar ali para comer. E o resto está bem limpinho. E mais uma etapa da nossa vida que a gente vai concluindo. Mais um capítulo que a gente fecha. Tchau, cozinha. Tchau, apartamento. Foi muito bom morar aqui. E só agradecer tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu. Agradecer a companhia de vocês também por todo esse tempo, né? Que estivemos sobre aqui. E a gente continua no próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.